Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o André Moraes, analista de investimentos, e hoje eu vou falar de como funciona a ferramenta risco-ganho que tem na sua plataforma. De antemão, já peço que se gostarem do vídeo, deixe seu like, se não está inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações, dessa forma toda vez que eu tiver um vídeo novo, você receberá a mensagem de tem um novo conteúdo relacionado a investimentos, geralmente investimentos em renda variável. Pois bem, em vídeos anteriores eu já falei da importância de quando a gente vai entrar na operação, saber além do ponto de entrada, aonde que está o stop para cair fora das operações caso o mercado não atenda ou não vá para o lado que a gente imaginou, para o lado que era mais provável, e também a importância do alvo para as operações. Retorno de investimento ao final de 100 operações tem a ver com tudo isso. Quando você ganha, e isso tem a ver com alvo da operação, e quanto você perde nas operações que vão dar errado, tem a ver com stop. Então, além de ponto de entrada, stop e alvo são tão importantes que sem eles você não consegue ter um retorno de investimento condizente. Tem algumas ferramentas que foram criadas e estão nos gráficos mais utilizados pelo mercado que te permitem você colocar o ponto de entrada e marcar o stop e ele já definir quais são os alvos ideais para aquela operação, é claro, seguindo a tua estratégia. Por exemplo, eu gosto de fazer para cada entrada minha um stop e duas saídas. A primeira saída eu chamo de saída parcial. Ela tem o mesmo tamanho do stop. E a saída final, ela tem três vezes o tamanho do stop. Ao invés de eu ter que ficar fazendo contas, mirabolantes com calculadora, tem uma ferramenta que me permite, no gráfico, assim que eu defino aonde eu vou entrar e onde eu vou colocar o stop, saber aonde está a saída parcial e final. Todo dia eu uso ela nos meus programas, no Bom Dia Mercado, no estudo de domingo, na Arena, que eu faço com o pessoal que me segue na mentoria. E todo dia as pessoas perguntam como é que eu configuro, onde que eu acho essa ferramenta e hoje eu estou mostrando aqui para vocês. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou falar de como é que você vai operacionalizar isso em duas plataformas. A primeira é a WebChart, é a plataforma gratuita mais utilizada aqui no Brasil. Não está disponível em todas as corretoras, mas está disponível em muitas corretoras, nas maiores corretoras, pelo menos aí do Brasil. A gente está com uma ideia aqui do que é essa ferramenta, mostrando tudo certinho, nas cores bonitinhas, verde, preto, vermelho e tudo mais. A linha preta é sempre a linha aonde se o preço ultrapassar essa região eu vou comprar. A linha vermelha é sempre o meu ponto de stop, tá? Ou seja, aonde que eu vou admitir que eu errei. A linha verde é onde eu tenho a minha saída parcial. Perceba que ela tem o mesmo tamanho do risco, né? Então aqui o meu risco é de 82 centavos. A minha linha verde também tem 82 centavos. E a minha, o alvo final da operação sempre tem três vezes o tamanho do risco. Então, se eu tenho 82 centavos de risco, eu tenho três vezes isso de alvo. Essa ferramenta é essa aqui, tá? Ó, chama cálculo de RG, tá? Que você, se não tiver aqui na sua lateral, você encontra clicando aqui nessa chavinha, tá? E aí você tem que habilitar essa ferramenta aqui, tá? Então, cálculo de RG, ele tem que estar ticado. Se tiver ticado, vai estar aqui na sua lateral, tá? Agora, eu já personalizei... Opa, peguei a ferramenta errada, perdoe. Eu já personalizei esse objeto. Tá vendo que tem uma... um quadradinho vermelho? Isso significa que eu personalizei o objeto. Tá? Clicando duas vezes em cima dele, acho que eu consigo deixar isso aqui igual a sua, tá? Tá? Então, vou apagar aqui e a gente vai configurar essa ferramenta junto, tá? Então, pronto, tá? Tá aí tudo zoado, tudo esquisito e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui arrumando essa ferramenta, tá? Então, eu vou sempre usar as linhas menos um, que é o stop, a linha zero, que é o meu ponto de entrada, a linha três, que é a minha saída parcial. A linha quatro eu não vou utilizar, então eu vou apagá-la. E a linha cinco eu não vou utilizar, então eu vou apagá-la. Além disso, eu também vou utilizar uma linha que é a linha um, que é a minha linha de saída parcial. Eu gosto de deixá-la na cor verde, tá? Então, deixa eu colocar um verde aqui já pra essa linha. Pronto, tá? E a espessura pode ser essa aqui, perfeito? Então, defini aqui que a minha linha um, tá? Que é a minha linha de saída parcial, ela já tem a cor que eu quero, já tem o tamanho que eu quero. Agora eu vou arrumar a linha menos um, tá? Que já tá no ponto que eu quero, tá? Mas eu quero alterar essa linha pra colocar na cor vermelha, tá? Então, deixa eu colocar aqui um vermelho menos sangue, pelo menos, né? Vou mudar a espessura aqui também, pronto, tá? Agora eu já tenho a linha menos um e a um configurada. Agora eu vou alterar a linha zero, tá? Eu quero que ela seja preta, ela já tá aqui como preta, a espessura também, então não tem o que fazer. E a minha linha três, eu quero que ela tenha a cor azul, tá? Então, vamos lá. Esse azul aqui, pronto, tá? Tá? Então, a partir daqui, eu já tenho uma outra configuração. Eu venho aqui, ó, nesse ícone e salvo essas propriedades. Se você não fizer isso, tudo isso vai se perder. Quando eu salvei essas propriedades, né, a partir daí, ó, tudo vai estar do jeito que a gente queria, tá? Então, vamos lá. Aliás, eu ainda vou fazer uma modificação. Então, você, digamos, vai comprar neste rompimento, vai colocar o stop aqui embaixo, tá? Eu vou fazer mais uma modificação porque o número ficou pequenininho, tá? Então, eu vou deixar aqui o tamanho da letra com 18. Aí a gente consegue enxergar sem nenhuma dificuldade. Pronto. A partir daí, qualquer ativo, por exemplo, eu quero comprar positivo, tá? Pose 3, tá? Então, positivo, ele tem um ativo que vai, não pode demorar. Vamos? Aqui, legal, né? Eu quero comprar se romper o topo, aí eu vou colocar meu stop no fundo, tá? Aí a minha saída parcial vai ser aqui com o mesmo tamanho do risco e a minha saída final com três vezes o tamanho do risco. Cometi um erro, né? Eu aumentei o tamanho da letra, mas o que eu não fiz? Eu não salvei, tá? Então, eu preciso salvar para que da próxima vez que eu abrir, isso aqui esteja ok, esteja grande aqui que a gente consiga enxergar. Pronto. Está configurado a partir daí. Toda vez que você quiser medir isso aqui, né? Que é clicar no ponto de compra e colocar o ponto de stop, você solta no ponto de stop o mouse e você já tem essa configuração. Perfeito? Legal! Vamos fazer isso também no gráfico mais utilizado no Brasil, que é exatamente no gráfico Profit Chart. Aqui tem um trabalhinho a mais, porque esse gráfico não permite você colocar duas saídas para a tua operação. Mas não tem problema, tá? Vamos lá, vamos pensar aqui em positivo. Pose 3. Mesma coisa, gráfico de 60 minutos. Então, ó, está vendo aqui? Deixa eu apagar isso aqui. E eu quero comprar no rompimento desse topo com stop aqui no fundo. Então, eu venho nessa, nesse ícone, que também se chama risco ganho, tá? Clico aqui e aí eu tenho o meu ponto de entrada e o meu ponto de stop, tá? E ali em cima eu tenho a minha saída parcial. Clicando duas vezes aqui em cima, por que eu sei que não dá para fazer diferente, tá? Porque ele só permite uma linha de stop, que é a vermelha, e uma linha de objetivo, que é ou a saída parcial ou a saída final. Perfeito? Então, olha, se eu pego aqui, eu já anoto, eu vou entrar em 4,95, eu vou colocar meu stop em 4,69, a minha saída parcial é 5,21. Para você ter a saída final, o que você faz? Clica duas vezes em cima da linha, tá? Vai aparecer aqui essa grade, onde você consegue mudar a cor e tudo mais e tal. Depois você pode fazer isso para deixar do jeito que você quiser. E aqui em propriedades, perdoe, você coloca a sua linha de objetivo, não de 1 e sim de 3. Aí ele vai te mostrar o alvo com três vezes o tamanho do risco. Então, como você já anotou a saída parcial, agora é só anotar a saída final e você tem por completo tudo o que você precisa para uma boa operação. Se você faz saída parcial, então você tem aonde você entrar, e isso é importante, você tem aonde você vai admitir que você errou, isso tem que ser objetivo para quem opera no curto prazo, para quem faz swing trade, por exemplo, você tem isso já definido, você tem o teu alvo inicial, que a gente chama de alvo parcial, e você tem teu alvo final, tudo isso com apenas alguns cliques, tá ok? E aí a partir daí é executar isso, tá? Colocar o seu stop no home broker ou na plataforma, colocar o teu ponto de entrada, colocar seus alvos, e espero ter um belíssimo resultado ao final de 100 operações, perfeito? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até o próximo. Tchau!